Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que benefícios tributários federais para compensar pandemia não podem ser estendidos a estados sem lei específica. O colegiado negou o pedido de uma empresa que, alegando dificuldade para quitar seus débitos com o fisco estadual em razão da crise econômica gerada pela pandemia da covid-19, pretendia obter benefícios tributários equivalentes aos concedidos em nível federal. Em mandado de segurança, a empresa pedia a suspensão do pagamento de tributos estaduais já parcelados no período de março a dezembro de 2020, com a transferência do vencimento para o fim do parcelamento. A defesa argumentou, entre outras coisas, que uma portaria do Ministério da Fazenda autorizou a postergação do pagamento de tributos federais para os contribuintes de municípios abrangidos pela decretação de calamidade pública em nível estadual. E essa norma, por simetria, deveria ser aplicada também aos tributos estaduais. Além disso, sustentando haver ofensa ao princípio da isonomia, a empresa apontou ainda outras normas que concederam prorrogação de vencimentos para micro e pequenas empresas. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sob o fundamento de que cabe aos estados legislar sobre os tributos de sua responsabilidade. No STJ, a relatora do recurso da empresa, a ministra Assuzete Magalhães, destacou que embora o judiciário reconheça os efeitos negativos da covid-19 na atividade econômica, o Supremo Tribunal Federal, julgando um caso parecido, declarou que não cabe ao juiz decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas para amenizar os prejuízos da pandemia, sob pena de substituir a atuação dos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado. Desta forma, para a segunda turma, não é possível, sem lei específica do próprio Estado, estender para tributos estaduais os efeitos de normas aplicáveis no âmbito dos tributos federais ou do Simples Nacional, ou mesmo os benefícios concedidos por alguma outra unidade da federação.